O fim de ano está chegando e a sua casa pode ficar mais bonita. Compre agora na Conter Tintas, publique uma foto na sua casa no Facebook da promoção e os seus amigos podem te dar até mil reais em vale-compra na loja. É isso mesmo, a foto mais curtida no Facebook da promoção ganha mil reais em vale-compra na loja. Corra, convide seus amigos a curtirem sua foto e vire o ano com a sua casa mais bonita. O ano de 2015 não vai deixar boas lembranças nem no setor do comércio, nem no setor de serviços. Foi um ano muito negativo para o setor terciário como um todo. Se a gente olhar o volume de vendas do comércio no Brasil, ele cai 7% já nos três primeiros trimestres desse ano, ou seja, de janeiro a setembro desse ano, comparado com janeiro, setembro do ano passado. Ou seja, uma queda no volume, na quantidade vendida pelo comércio da ordem de 7% no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, essa queda nas vendas do varejo foi ainda maior do que no caso brasileiro. Nós tivemos uma perda aqui de 11% no volume de vendas, de novo comparando janeiro e setembro desse ano com janeiro e setembro do ano passado. Diferentes setores tiveram comportamentos distintos, quase todos negativos, para falar a verdade, mas alguns muito negativos e outros pouco negativos. O pior desempenho ficou concentrado naqueles setores que dependem de crédito, automóveis, móveis, eletrodomésticos. E o desempenho menos negativo ficou naqueles setores que são de necessidade, de primeira necessidade dos consumidores, supermercados, farmácias, etc. Quando a gente olha o setor de serviços, a situação não é diferente. É um pouco menos ruim do que no caso do comércio. Para o setor de serviços, de novo nessa mesma comparação, ou seja, janeiro e setembro desse ano com relação a janeiro e setembro do ano passado, a queda no volume de vendas nos serviços foi da ordem de 3%, tanto no Brasil quanto no Rio Grande do Sul. Portanto, como eu disse no início, o ano de 2015 não vai deixar saudade no setor terciário brasileiro. Infelizmente, a perspectiva para o ano que vem não é de mudança significativa nesse cenário negativo do setor de comércio de bens e serviços. A nossa expectativa aqui na Fê Comércio é que, embora a gente possa ter um ano de 2016 um pouco menos pior do que 2015, ainda assim nós teremos queda no volume de vendas. Fê Comércio está projetando, tanto para o comércio quanto para os serviços, uma queda que vai aí entre 2% e 3,5% no volume de vendas, tanto para o comércio quanto para o varejo. Música 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 Música